Olá pessoal, o Frago Líder está aqui com o Pedro Milen Teixeira, jogador dos Kik, Milen. Vocês ganharam agora este evento no Minho, da Electronic Sports Cup. Fala-nos um bocado sobre o que foi a preparação para este evento com a entrada do Kildream. O que é que mudou na equipa essencialmente? Basicamente adaptámos roles, conseguimos arranjar um melhor equilíbrio dentro da equipa, com o Orbe Adelope, o que ele, como o jogador mais agressivo que é, conseguimos equilibrar nas nossas entradas, principalmente nos bons sites e mesmo a defender um pouco, porque existia posições em que as pessoas não se sentiam confortáveis e conseguimos equilibrar isso. Esta semana foi a única semana que ele conseguiu treinar connosco e treinámos basicamente 5, 6 horas por dia. Muitas vezes até depois parávamos para jantar e tudo e depois voltávamos a treinar. Foi puxando aí desta semana, mas compensou. Depois dos grupos, vocês nos play-offs tiveram de passar por Panthers, Allentech e no final Ezek. Qual foi a equipa que mais vos surpreendeu e fala-nos um bocado sobre a performance dos Ezek neste torneio? Começando pelos Ezek, não é, supriendo-me, porque eles aproveitaram, basicamente, tiveram sorte, porque, por um lado, que houve equipas que tropeçaram e ficaram em segundo no grupo, ou supostamente equipas que podiam ter passado em primeiro e passaram em segundo, tiveram sorte, na huracate encalharam, aproveitaram isso muito bem, aproveitaram a oportunidade, e ganharam equipas como os Galácticos, e uma equipa nos grupos que eram os times e tal, que eu pensava que, por acaso, podiam fazer alguma coisa neste torneio. Aproveitaram a oportunidade, eu já os conhecia mais ou menos lá na Station, sei que eles, sei o valor, basicamente, individual de cada um, é só eles têm que continuar e, pronto, basicamente. Em relação à outra pergunta era sobre a equipa, ok. A equipa que eu achei que nos causou mais problemas, penso que foi, talvez a Elentech no Cable, nós já sabíamos mais ou menos que eles já sabiam que nós íamos fazer, mais ou menos, até, perdemos o pistol e foi complicado, penso que os Panthers também nos complicaram um pouco a vida, mas acho que, de resto, não, pronto, acho que, basicamente foi isso. Agora, vocês nem têm tempo para descansar, já no futuro próximo, vocês vão ter o 4Gamers, para o qual estão qualificados para o convocador final, já no local, com outras três equipas portugueses. Fala-nos um bocado sobre quais são as vossas expectativas para o 4Gamers, sabendo também que vão ter lá equipas estrangeiras como a Space Soldiers, o que é que vocês esperam alcançar lá e quais são os planos para o futuro? O que nós esperamos alcançar lá era ganhar, sem dúvida, era um grande feito. Ainda por cima, mostrar a equipa internacional, que se calhar vem cá numa onda em que vai ser fácil, ou é uma equipa portuguesa, vamos lá sacar um dinheirinho, e queríamos mostrar o que nós valemos. Ficámos um bocado descontentos com a nossa prestação na Cofcadela Online, passámos na primeira saída, e agora penso que vamos jogar um grupo de 4 equipas. É jogo a jogo, pensar jogo a jogo, continuar a treinar esta semana e depois, ao que se vê. Muito obrigado, Milan, por ter me despedido, boa sorte para ti e para o resto dos KIC. Muito obrigado.